Música 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 Que não abrem de volta pra felicidade Não abrem de volta pra felicidade Não abrem de volta pra felicidade Música Que não abrem de volta pra felicidade Eu tenho palavras pra agradecer o que eu estou falando Nosso mestre, nosso amigo E é o cara, pô, dono de uma cabeça que só cria coisas bonitas E eu vou longe a dizer que, não vou longe a dizer Que se o Mato Grosso do Sul, hoje a música do Mato Grosso do Sul Tem uma cara, tem uma identidade, esse cara é um dos responsáveis por isso E a Mato Grosso do Sul, a Mato Grosso do Sul, a Mato Grosso do Sul Que força que eu vou lá